E finalmente a Playstation anunciou seu novo portátil e explicou tudo de como que vai ser esse novo console. Vamos entender melhor o que significa esse Playstation Portátil, porque pode ser uma coisa que não é bem o que você está pensando assim. Mas fica tranquilo, porque eu vou te explicar e mostrar tudo aqui nesse vídeo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games. Todos os dias tem vídeos novos aqui com o melhor conteúdo, né? E é claro, feito de coração pra vocês. Agora que você já se inscreveu no canal e vai ficar por dentro de tudo que acontece, bora pro vídeo. E aí pessoal, Game Assado aqui. E meu povo, é o seguinte, a Playstation já tinha falado um pouco desse Playstation Portátil, Só que eles não tinham dado mais informações e a gente ficou com um pouco de dúvida pra saber o que realmente era isso daqui. Só que hoje tivemos uma confirmação oficial da Sony do que se trata esse novo dispositivo. E eu já adianto logo de cara pra vocês que não é um Playstation Portátil, igual por exemplo o Playstation Vita. Juntando a declaração da Sony, mais alguns rumores, a gente já imaginava que isso aqui não seria um console portátil. Na verdade, ele vai ser apenas um console pra espelhar a tela do Playstation 5. Então obrigatoriamente pra você jogar com esse novo Playstation Portátil, você vai precisar ter o Playstation 5. Inclusive, o que é mais estranho, você vai precisar estar conectado na mesma rede Wi-Fi. Então significa que você vai precisar estar na mesma casa, então praticamente do lado ali do Playstation 5, né? O que não faz muito sentido, porque se você está próximo ao Playstation 5, Eu não vejo muita necessidade de você jogar em um dispositivo portátil. Eu sei que o console esteja no quarto e você queira jogar na sala, mas aí é complicado, né? Talvez você queira jogar na sala, você vai jogar na TV, não vai jogar no seu monitor do quarto. É uma coisa que eu não vejo muita utilidade aqui, eu não sei por que a Playstation está lançando esse dispositivo. Mas enfim, o novo console vai contar com uma tela de 8 polegadas e a resolução de 1080p a 60fps. E nesse momento, a Sony ainda não divulgou se a tela vai ser tátil ou não. Também terá um conector 3.5mm pra gente ligar os fones de ouvidos. E vai contar com gatilhos adaptativos, feedback háptico. É mais ou menos igual o DualSense que a gente já tem do Playstation 5 hoje. Sobre a capacidade e a duração da bateria, ainda não foi nada revelado nesse momento. Eu confesso pra vocês que é um dispositivo muito bonito, né? Dá pra gente ver aqui, mas se fosse um console portátil. Se fosse um console portátil, com certeza ia querer ter, né? Mesmo que ele rodasse em uma resolução menor do que o Playstation 5, né? Porque eu acho difícil você colocar um Playstation 5 em um dispositivo portátil hoje em dia. Talvez isso aqui aconteça no futuro, mas hoje em dia eu acho difícil. Aí seria um dispositivo com mais vantagens pra você conseguir jogar, né? Fora da sua casa. Se você estivesse viajando ou em outro lugar, você conseguiria jogar de uma maneira mais fácil. Mas, por exemplo, na sua casa você já tem um Playstation 5. Você vai jogar em dispositivo portátil? É bem complicado, né? A não ser que isso daqui consiga jogar duas pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, alguém do Playstation 5 tá jogando outra coisa. E alguém no dispositivo portátil consiga jogar outro jogo. O que eu acho bem difícil de acontecer, né? Mas talvez tenha mais sentido se for dessa maneira. Agora, se for uma maneira pra você deixar o Playstation 5 lá parado. E você ter que ficar jogando numa telinha, num controle elemente na mão. Eu acho que não tem muito sentido, né? Já aproveita e deixa aqui nos comentários se você vai comprar esse novo Playstation portátil. E vai testar aí com o seu Playstation 5 pra ver se isso daqui é legal ou não. Por enquanto é só isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês. Um beijo no coração e valeu. Até a próxima.